Estádio Divino Garcia Rosa, última rodada, primeira fase, Goianão 2024, Goiatuba e Goiás. É poder fazer um grande jogo, né? Goiás buscando a liderança, nós também buscando aí ficar na quarta colocação, então espero que a gente possa fazer um grande jogo. O sentido de decisão pra gente, pra tentar manter o primeiro, Goiatuba também, tentar uma melhor colocação possível, né? Tem um grande trabalho do máximo, respeito total. O Goiás chega primeiro, Paulo Baia, escanteio para o Verdão, Dieguinho domina, chuta, goleiro defende, veja de novo, terceira chegada do Goiás, bola roubada, Paulo Baia, veja a finalização. Até que, aos 23, olha o que acontece. O artilheiro, Paulo Baia, abre o placar. Com 26, Gool! Mas esse foi anulado. Impedimento. No tirateima, para... E a sequência. Último lance do primeiro tempo, do Goiatuba. Guilherme Pitbull faz isso. O jogo contra a equipe do Goiás, a gente pode errar. É um gol de bola parada, com paciência, já foi. Agora é voltar, vem aqui com mais tempo pra corrigir. A gente tá bem no jogo. E continuar fazendo um bom jogo pra tentar buscar o empate. Uma característica minha, é a finalização, a batida na bola. E estive prestando bastante atenção com o goleiro deles, sempre dá um passo pra frente. E hoje eu fui muito feliz ali. E pude fazer o gol e ajudar a equipe aí, sair daí com o primeiro tempo em vantagem. Segunda etapa. Getúlio perde a chance do segundo. Aos oito. Observe só. Vai vendo. Jean Maciel marca um golaço. Jogo empatado. Aos trinta e cinco. Olha o que o Marcos Paulo... Fez. Aos trinta e sete. Falta. Na área. Pênalti para o Goiás. No tirateima. Paulo Baia. O artilheiro cobra. E marca o da vitória. Final. Goiatuba. Um. Goiás. Dois. Feliz pelo gol, né? Ajudar a equipe é sempre importante, mas é o resultado que importa, né? É, mas é só agradecer a Deus pela oportunidade, né? E seguimos. Agora é outro campeonato, né? Mata-mata. A gente tem criado uma sinergia, um grupo novo, um trabalho novo, né? Então são jogadores que ainda estão se adaptando e conhecendo. Então é importante essa união que é ela que vai fortalecer cada vez mais o nosso grupo. Agora vá aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre o resultado final da partida. Fique à vontade. O espaço é aberto no chat para você, torcedor. Você ainda não é inscrito aqui em nosso canal no YouTube? Então se inscreva. É bem simples. Ajude a gente. Ajude a gente também no Instagram e TikTok. Vá lá e siga a gente. Tudo Aparecida TV Web. Compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.